Eu acho que eu vi o McLaren ali parado no farol, hein? Tá vindo daqui pra cá, vamos ver. Tá parado mais ou menos aqui, ó. É que o carro tá escondendo os carros que tão vindo pra cá. Vamos ver se eu tô certo. Eu vi laranja ali, eu acho que é. Ó o barulhinho. Será que acertei? Vamos ver? Acertei. É lá o que eu acho mais bonito. Oi, é mesmo, o McLaren, mano. Da hora, hein? Essa aí eu acho mais bonita. Eita, que tá forte esse gol. Eita, meu Deus, o cara veio parar agora. Aí sim, andando com BMW conversível. A MG. Essa é a C63, por favor. Olha. Olha. Podia acelerar aqui, né? Pra ficar mais legal. É o som de vooito mais lindo que tem, mano. É bonito mesmo. É o som mais lindo que tem, mas tem a C63, vai. Olha. Tem que tocar, né? Qual? Fiesta? Ah, o Subaru que passou? É. O Subaru que passou a ver. Eu queria afim. Mas o alfa da época era o 164. Com todo quadrado. Agora eu já sei que é da Chevrolet. O Chevrolet tem essa coisa assombrada. É. Mas essa aí tá toda me muito. Olha, a troca de marcha tá... Olha o mini. Olha, tá da hora, mano. Os detalhes amarelos. Então. É bonito, hein? Olha, todo preto, mano. Você vai falar, mano, olha lá que babulhinho, todo pretinho, mano. Todo preto. Todo jeito, mano. Todo fica muito bonito. Olha aí. Nossa, a McLaren, ó. Ainda passou a McLaren aqui de boa. RS3. Ah, RS3. Opa, risqueira. Vai dar pra ele sair? Acho que vai, né? Agora ele vai. Eclipse vermelho. Na época que esse carro saiu, eu não gostava dele, você percebe? 211 branco. All up. Pode ir que tá livre. Tá, a rua tá livre. Eita. Olha o bolso aqui, tá bonito, hein? Teirinho. Vamos ver o que que é. Sim. Mano, que cor bonita do DS. Vou fechar aqui. Eita. Lamborghini Urus. Olha, mano. O dos azul escuro. Olha o Bentley, mano. Ah, consegui tirar a foto. Não, esse é outro. Olha o gol, mano. Tá forte, hein? Ah, não faz. Ah, tudo, hein? É, mano. É grande, hein? Já foi até pra frente. Nossa, é grande o carro, hein, mano? Vai parar pra ver ali, ó. Vai pro... Nossa. Olha, mano. Estilão americano mesmo. Da hora, mano. Eita, lasqueira. Nossa, tá rápido. Nossa, tá rápido. Olha o Fox. Aí, ó. Olha o ônibus, assim, é legal. Podia ficar o ano inteiro aqui. Isso aqui eu acho maneiro. Isso eu acho maneiro, de verdade. Eu acho muito bonito. E olha o bug. Olha. Esse azul escuro é bonito. Mas o da áudio é mais bonito. É, o azul. Você acha mais bonito? Eita. Nossa, tá alto esse aí, hein? Caramba, mano. Olha o... O ômega. O ômega, cara. O pessoal da fundo. Nossa, tá forte. Olha o gulturbo aí, ó. Isso tá forte, hein? Olha o câmbio, o câmbio forjado. Olha o câmbio, 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 o câmbio. Tchau, tchau Muito bem rapaziada, mais um vídeo Muito carro da hora, bastante carro legal E é isso aí, espero que vocês tenham gostado E valeu, até o próximo vídeo Falou